Olá servidores, sou o Wagner Ferreira, coordenador-geral do CINJUS e apresento a vocês o projeto desafiador para todos nós, o NPD. O NPD é o Núcleo da Pessoa com Deficiência, um espaço criado dentro da estrutura do CINJUS com o objetivo de desenvolver ações em integração, inclusão e cidadania. Vamos atuar ainda na fiscalização e no acompanhamento dos programas do Poder Judiciário e dos demais ramos do governo, em parceria com outras entidades sindicais e governamentais e na promoção e na divulgação dos direitos da pessoa com deficiência. Olá, sou Sônia de Souza, diretora administrativa do CINJUS e coordenadora do NPD. O CINJUS, nos últimos meses, manteve contato com entidades representativas de pessoas com deficiência, buscando conhecimento e profissionalização de sua equipe, a fim de aprimorar os seus serviços e mídias de comunicação, para torná-los acessíveis a todos. De fato, é uma iniciativa desafiadora. Estou muito motivada por fazer parte desse projeto. Eu também tenho deficiência física e vivo essa realidade diariamente. Por isso, faço aqui um convite especial para que todos os servidores possam se integrar nessa ação do bem. O NPD é um espaço democrático onde poderemos trocar experiências, contribuir para que a convivência com as diferenças seja algo tão natural quanto a vida. Se inclua nessa! Legenda por Sônia Ruberti